Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lucy Mar do canal Aprendiz e no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui uma conserva de pimenta. Antes de começar aqui o vídeo, gente, quero agradecer a vocês aí que acompanham o nosso canal, que deixem seu comentário, que assistem nossos vídeos, que compartilham nossos vídeos, tá? Muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Continue com a gente, tá? Que a gente vai estar sempre trazendo alguns vídeos bem legais pra vocês assistirem, tá bom? Então, a nossa receitinha aqui, gente, vai ser uma pimenta bode, que é essa pimenta redondinha. Essa pimenta redondinha é a pimenta bode. Eu tenho aqui quase 200 gramas de pimenta, eu pesei ela, deu 190 e alguma coisa aqui de gramas, tá? Para a nossa receita de conserva, a gente vai precisar... Deixa eu pegar o vidro aqui. A gente vai precisar de um vidro, eu preferi esse vidro que tem a tampa larga, né? Pra ficar fácil de pegar aqui. Porque tem, gente, aqueles vidrinhos de leite de coco, tem um vidro do tamanho bem legal, assim, pra estar colocando conserva de pimenta. Mas pra gente que vai pegar a pimenta pra comer, fica difícil tirar do vidro, porque a boquinha dele é bem estreitinha. Então, eu peguei esse daqui, né? Esse aqui parece que é de óleo de coco, é bem larga a boquinha dele. Mas pode ser qualquer um que tenha essa tampinha redonda, de conserva de pepino, de palmito, qualquer vidrinho que tenha a tampa larguinha, fica fácil de tirar. Então, pessoal, é assim. A nossa conserva hoje vai ser pimenta bode. A gente vai usar alho, tá? Tem que... Deixa eu contar aqui quantos dentes de alho, pra vocês terem noção de quantos dentes eu colocando aqui. Nove dentes de alho, mas pode ser, tanto que você quiser aí, tá? Porque aqui, ó, tem uns grandes e tem uns pequenos também. Então, todo aqui tem nove dentes. Nove dentes de alho. Vamos usar pimenta, alho, azeitonas. Aqui eu tenho aquela azeitona que é recheadinha de pimentão. E vamos usar vinagre quente no final, tá? Primeiro eu vou colocar as pimentas no vidro, porque eu tenho que tirar esses cabinhos dela. Então, vamos lá. Vamos começar tirando... É... Vou fazer assim, vou tirar o cabinho e vou dar uma cortadinha nela, assim, tá? Pra ficar mais fácil pra ela curtir logo. Vou dar um cortezinho. E essas que tiver mais feia, eu vou tirar algumas pra poder fazer a... Semente, né? Fazer a muda. Então, gente, vamos fazer isso. Vamos tirar. Gente, essa conserva vai ser feita pra comer a pimentinha, tá? Por isso que eu tô fazendo ela no vinagre. Porque no vinagre, ela fica mais gostosa pra comer a pimenta do que no óleo. Tá bom? Então, é assim que a gente faz em casa pra comer a pimenta na conserva. A gente vai colocar vinagre quente. E o vinagre dá aquela pré-cozinhada nela, né? Que o vinagre quente, daí ela fica bem saborosa. Gente, eu estou usando uma luva, tá? Pra manusear aqui as pimentas. Que é o mais fácil daí pra você depois tirar a luva, não tá com a mão ardendo demais. Pode acontecer, né? De furar a luva e arder um pouquinho depois a mão. Então, eu vou fazer assim com todas as pimentinhas. Vou tirando o cabinho e fazendo um corte pra ela curtir mais rápido. Ai, pessoal, eu não falei, mas essa pimenta já foi lavada, escorrida e secada com um guardanapo limpo. Eu usei aqui um pano de cozinha, né? Um pano de prato limpinho e sequinho. E sequei as pimentas. E essa pimenta já tem dois dias depois de lavada. Então, ela tá bem sequinha, tá? Eu não fiz a conserva na mesma hora. Foi até bom porque ela secou mais, né? Não ficou úmida. Então, aqui não vai correr o risco da pimentinha azedar. Quando a gente fazer ali a conserva. Pessoal, compartilha nossos vídeos, se inscreva no canal, tá? Deixe seu comentário. Ativa lá o sininho das notificações, tá bom, gente? Assim vocês estão ajudando aí o nosso canal a crescer, a divulgar, né? O nosso trabalho aqui. Pra muitas, às vezes, não tem grande importância, mas pra outros tem, né? Alguns vídeos as pessoas têm comentado, têm gostado. Mas, enfim, nosso trabalho é assim, não vai agradar todo mundo, né? Mas a gente fica feliz em saber que as pessoas têm gostado do nosso trabalho. É claro que, às vezes, a gente tem outras coisas pra fazer e acaba não fazendo os vídeos direitinho aí pra vocês assistirem, tá bom, gente? Porque a gente tem muitas outras coisas pra fazer no nosso dia a dia que a gente, às vezes, não coloca no canal, né? Mas é isso. Espero que tenham gostado. E acompanha aí nossa receitinha, que é bem legal, você pode fazer aí pra você. Pode fazer pra você comer, pode fazer pra dar de presente pra alguém que você sabe que gosta de pimenta. Essa aqui é uma ótima dica pra você também presentear. Vou presentear, que tem muita gente que gosta de ganhar uma pimentinha, né? Pra comer naquela sopinha na hora que está frio. Também essa pimentinha que vai bem nas refeições. Aqui em casa o pessoal gosta bastante. E eu estou fazendo novamente. Eu tenho um vidro ali que já comeram bastante dela. Depois eu vou mostrar pra vocês. Bom, como eu disse, não sei se eu já falei pra vocês, essa pimenta a gente achou na rede de supermercado Brasil Atacadista. A gente está encontrando direto lá, gente, as pimentinhas. Se você tem um mercado Brasil Atacadista perto da sua casa ou na sua região, dá uma olhadinha pra ver se tem pimenta. Porque eu achei vários tipos de pimenta nesse mercado. Então, eu achei bem legal. A ideia de vender essas pimentinhas lá no supermercado, né? Essas frutas mais difíceis de encontrar na região. É cupuaçu, né? Na casca. Outros tipos de fruta que tem também. Aí encontramos essas pimentas que não encontram em qualquer lugar, né? Mas é isso, vai dar bastante pimentinha. Eu não sei se eu já tinha falado, né? Da quantidade, deu quase 200 gramas dessa pimenta. Gente, o preço dessa pimenta e de outras, né? Que estavam juntas lá, o preço é um só. Tava praticamente 50 reais o quilo da pimenta quando a gente comprou, tá? Às vezes é 49,99. Alguma coisa assim, 49,90. Teve uma outra vez que tava 60 reais. Tava 49,90. Mas é isso, vale a pena investir nas pimentinhas. E plantar também, né? Fazer a consagra. E se na sua região produz, só plantar as sementinhas. Então, pessoal, se você está chegando agora no canal, se inscreva. Deixe o seu joinha pra ajudar a gente, tá bom? Compartilha nossos vídeos. A gente está indo aí pra... Rumo a 300 mil inscritos no canal. Eu agradeço cada um que se inscreveu no canal, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Isso é muito importante pra nós. Assim o YouTube também vê que as pessoas estão gostando do nosso conteúdo. E é isso aí, pessoal. Compartilha, se inscreva, faça nossas receitinhas. É bem simples, mas vale a pena fazer. Bom, vou terminar aqui, né? De colocar as pimentinhas. Já está quase acabando. É bastante, né? Vou colocar ali o alho, a azeitona e vou esquentar. Gente, se você gosta de pimenta, deixa nos comentários. A gente vai trazer mais novidades de pimenta pra vocês. Fique ligadinho no canal pra ver se enquanto a gente achar as pimentinhas vai ter vídeo novo de pimenta. Olha, esse vai dar um vidro bom de pimenta. É quase cheio. Estou feliz pelas nossas pimentinhas, ó. Vai dar um vidro bem cheio de pimenta. Muito bom mesmo. Bom, gente, ficou só uma feinha aqui. Essas aqui eu vou deixar pra plantar. É uma verdinha aqui. Olha, tem tão uma pimentinha vermelha no meio. Vou deixar ela aqui junto, não sei que pimenta é. Então, ficou umas feinhas aqui. Essas eu vou deixar pra plantar. Então, vamos continuar aqui. Ah, o alho. Falta o alho. Tá, o alho eu vou partir ele no meio. Pra dar uma saborizada aqui, né? A pimenta já é gostosa, mas com o alho vai ficar mais gostosa ainda. Quem gosta de alho, daí pega um pedacinho do alho e come, tá? Vamos colocar agora a azeitona. Azeitona, gente, é só um pouquinho mesmo, só pra dar sabor. Eu vou ter que desvoltar aqui. E balançar um pouco o alho pra ele lá no fundo. Colocar umas azeitonas, porque elas não vão se misturar, porque tá bem cheio o vidro. Gente, ó, essa daqui ficou bem cheio o vidro. Bem cheio mesmo. Vamos colocar aqui essa... Azeitona lá pra baixo, porque agora vai vir o vinagre quente. Ó, encheu o vidro. Gente, agora eu vou ali esquentar um tanto do vinagre pra poder colocar aqui nessa conserva. E essa daqui rendeu, ó, com o vidro cheinho de pimenta. Gente, a quantidade é assim, até encheu o vidro. Então eu vou colocar um tanto de vinagre aqui. Pode ser qualquer vinagre, tá, gente? Gente, eu estou usando aqui esse vinagre de álcool, mas pode ser o vinagre que você gosta de usar. Vou colocar um tanto aqui e deixar quente, tá? Tem que ser o vinagre quente. Bom, vou lá levar pra esquentar e já volto. Voltei com o vinagre quente, só que eu não sei se ele vai ser suficiente, mas vamos colocar aqui. Olha, não deu nem só pra metade, eu vou ter que pôr mais um tanto desse pra esquentar. Tá? Então eu vou lá levar pra esquentar e já já volto. Pessoal, eu voltei aqui, ó, com o vinagre quente. Voltei aqui com o vinagre quente. Vamos ver se consigo agora encher o vidro. Ó, agora acho que vai dar. Ó, deu? Encher o até em cima. Então, gente, agora é só deixar a tampa assim, ó, meio aberta, até ela esfriar, tá? O vinagre está quente. E aqui já está pronta a nossa conserva. E aqui eu tenho, essa é uma aqui, ó, que eu falei pra vocês que eu tinha feito no vinagre e a gente está comendo aqui, ó, só as pimentinhas, tá? Ó, essa daqui foi uma simples que eu fiz, só o vinagre mesmo e não tem alho, não tem azeite, não tem nada, só a pimenta no vinagre, tá? A gente está comendo ela, as frutinhas, tá? Porque daí o vinagre, ele não fica ardido, fica, conserva a pimenta e você come a pimentinha, tá bom? Então, essa aqui vai ficar assim também. Olha como ela muda de cor, depois que ela curte. Essa daqui está mais escura, tá? Essa daqui está fresquinha, ó, eu fiz agora. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado da nossa dica, tá bom? Então, compartilha aí nossos vídeos, se inscreva no canal, tá? Deixe seu comentário. Espero que tenham gostado da dica aqui da nossa pimentinha. Façam aí na sua casa, você pode fazer e dar de presente pra alguém que gosta de comer pimenta. Tá? É uma ótima dica, assim, pra presente, né? Pra presentear alguém. Então, fica aí a dica. Fica muito legal. Vou deixar ela esfriar. E depois a gente vai e tampa ela, tá bom? Se caso ela junta gás, você deixa um pouquinho frouxa a tampa. Que é comum, né? Mas, então, é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma